Sem destino, acaba saindo reposição de meta defensiva para a equipe de Açoeva. Desvio pelo alto! Gol! Ala direita ofensiva da equipe do Praia. Bola do Lima, explode no bloqueio. Vai voltar e ficar com ela, Claudinho. Pisa fundo de quadra, tenta a bola aberta com o Paulo Felipe. Bela pisada para o Claudinho. Quem sabe o empate por cima! Gol! Do Praia! Claudinho! Pedir para as suas equipes, mas de qualquer maneira é um jogo muito bom. Léo Borges tenta levar pela ala, bola pelo meio, corta Claudinho. Está valendo tudo. De novo a equipe da Açoeva pelo meio com espaço para fora! Para não deixar essa abordagem. Falta para a equipe de Açoeva. Valdinho colocou do lado quem pode bater. Jean, boa defesa! Perto já há alguns anos a equipe da Açoeva. Então, a torcida muito participativa. Um grande abraço a todos da torcida Febre Amarela. Com certeza o sexto jogador da Açoeva em quadra. Olha o Jean, conseguiu ligar. Boa bola para fora! Tenta escapar da marcação por ali. O Rafa tentou ganhar para colocar no corredor. Foi interceptado. Com ela agora o Jean. Boa bola, o desvio. Jean para fora! No rebote do Caio! Do Praia Clube. Jean para a Rafa. Tentou escapar da marcação. Conseguiu na canhota. Dispara. Bateu! Bateu! De Praia Clube! Agora, imediatamente, o Açoeva já vem com o Vitinho, né? Abel, mãe do Vitinho, agora deve estar contente. Filhão entrou, filhão em quadro. Vitinho participa muito bem jogando com os pés, né? E olha o perigo. O Rafa para sair o terceiro lance. Pode ser bom! Gol! Do Praia Clube! E foi em campeonato nisso. É o melhor futsal do mundo. Bola do Léo Borges na perna direita. Não caiu na boa. Boa é a canhota. Lindo! Dríbenicou quase para sair um golaço. Bola viva de novo, Jean! Praia Clube. Olha a transição no contra-ataque, Barbosinha. Boa bola para a Claudinho. Quem sabe ele limpou o goleiro! Gol! Do Praia Clube! É, tem participação na hashtag. A Lu Valério mandou a boa noite, FFUXIBER e Sandro. Seja muito bem-vindo de volta aos comentários do nosso futsal. Olha a Soeva, já o Sandro fala. Bola do Romarinho! Gol! Da Soeva! É, o Matheus Lima é de pelotas, né? E a família acompanhando e torcendo. Matheus Lima, o Lima que está fazendo um ótimo jogo, viu? É, pergunta para você agora na tela. Olha a equipe da Soeva chegando. Quem sabe mais um pra fora! Lateral para a equipe da Soeva movimentar agora. Mais uma bola colocada pelo meio do perigo! Gol! Da Soeva! Trabalha. Romarinho, escapa da marcação do Guim. Já rompe a link e divide o centro da quadra. Bola colocada no perigo! Jean! Do Praia de levar o gol de empate. A equipe da Soeva vai para cima e vai em busca do gol, Neto. Olha o Everton! Gol! Gol! Da Soeva! Pouco ele entra dentro de quadra, né? Eu conheço bem ele, né? Bola perigosa. Só um minutinho lá. Vem a virada! Gol! Da Soeva! Com o Neto, na canhota, ginga. 20 segundos. Tem que decidir rápido a equipe do Praia. Marcação sobe da Soeva, não deixa respirar o Léo Borges. Neto por baixo, Rafa por elevação. Paulo Felipe, do jeito que ele gosta, na força! PH! E aí, o Brasil. Olha o Brasil. Rafa por elevação.